e tudo bem com você estou aqui pra mais um vídeo para o nosso canal josé costa seja muito bem vindo muito bem vindo você que é novo já deixa o like gente se inscreve no meu canal ativo sininho vai receber todos os meus vídeos tá bom gente hoje eu vou fazer um vídeo diferente porque elas vão falar de moda vintage tá eu tô aqui no brechó do meu amigo é achados do cláudio e ele tem algumas peças vintage então nós vamos mostrar pra vocês aí de casa assim como eu também conhece muito essa moda né que é é um diferencial dos brechós a moda vintage e esse é o cláudio vamos falar da moda vintage ele vai explicar um pouquinho como é que é assim gente tem muita explicação na internet né sobre o que é vintage e o que é retrô eu entendo assim você vê lá na etiqueta cgc é vintage ela de uns 25 30 anos atrás mais ou menos e a diferença é o seguinte você vai numa loja grande você vai achar a roupa parecida a calça né a mão jeans grande tudo só que eles fizeram uma peça nova então essa é uma peça retrô quando ela tem a modelagem antiga e feito agora com coisas novas é com tecido novo aí ela é retrô mas se ela tiver cgc e o tecido por essas cores da época toda né e tudo e aí você vai ver que ela é 20 porque ela é realmente antiga e é o que é o bacana né porque aí você está reutilizando tu tá reaproveitando peças quase novas sem uso assim e lindas então tem desde camiseta mostra aí pra nós aqui vamos achar aqui as camisas as cores olha eu quero dizer diz a gente está com parceria com o branduxo brechó tá aqui a chave do cláudio com branduxo brechó tem coisas misturadas né tá bom só para destacar olha olha que bonita sim é aqui em são leopoldo brechó né olha tem bastante camisa é saudão é da grama 707 é a macacão também é super em alta também né vamos mostrar o macacão mostra aí o macacão vou encontrar aqui peraí deixa eu soltar pronto olha esse aí tá voltando né voltou já essa é tanto os curtos quanto os longos né olha que lindo tem muita procura olha esse aqui que bonito é bem diferente bem bonito lembrança aqui mudando ele pra frente um preto também e quem é que veste mais essa moda vintage assim o pessoal mais descolado né o pessoal descolado mas vou te falar que tá bem que gosta de cores eu acho que a moda vintage é mais de cores né a estampa não não é não é a modelagem a modelagem assim olha que lindo esse macacão eu entendo assim sabe ele é é a peça antiga então ela pode ser sem cor ela pode ser cor mas aqui tem umas camisetas aqui tá junto com essa pessoa romântica tudo olha olha esse aqui é do méxico se não me engano na fabricação e olha esse aqui é do rio grande do sul aqui e esse aqui olha que lindo foi usado que muito lá por 86 aquele papel de carta né lembra aquele papel de carta de cara é que legal sabe entendeu verdade o total nossa entra camisetas assim você não fica dois dias aqui e já vende sabe essa aqui essa jaqueta também acho que ela tem um estilo ela tem um estilo diferente essa pegada de cores eu acho que ela muito bonita muito bonita ali e tal a calça calças e vestidos vestidos não tem nada não vestido aqui diferente é tem esse aqui que você acha que também já destacou esse é esse ai é lindo esse aí olha que se coloca aqui tem destaque não tô conseguindo não mas ele é bem bonito dá para ver é lindão né e aqui também tem outros vestidos bermudas aquelas cintura alta né que o pessoal usa mais né aquela como se fosse um bom jeans cortado olha isso aqui também bem bonito é o claudio está arrumando o brechó dele ainda cheguei que peguei de surpresa olha tem um moletom da hard rock ah é os moletons de los angeles mostrar uma coisa aqui é um vídeo que você disse que você vai fazer né london é giz ó que assim ó tá vendo ó ele está manchado um pouquinho eu vou levar para casa fazer aquelas esquemas lá aqueles feitiços com o produto caseiro produto comprado e devagarzinho assim vai recuperando a peça né é porque ele ó aqui ó tem etiqueta boa tudo então essa peça vale a pena né eu acho muito boa tem bastante procura e esse jeans também está voltando bastante exatamente aqui ó essa jaqueta olha olha que linda essa jaqueta olha essa daqui e pra mim a minha maior raridade assim eu botei bem caro que eu não quero vender essa tá brincando quero vender sim que a pessoa podia muito bem ó ela é elos né pode ver ali cgc então ela deve ser de 78 e 77 né é do início ali então é bacana demais e ela eu já usei né então ela é masculino feminino mas ela é mais feminina na verdade sim linda e ela foge um pouquinho da questão vinda mas ela é por ela ser original mesmo tá bem conservada só assim eu vou botar a hashtag lá na na internet lá pra ver se a elos né não tem interesse e é a história deles é uma das maiores grifos do país e as calças que não tem nada mais é aquela cintura alta né é que tá misturada ainda eu não separei é eu peguei de surpresa mas aqui tem bastante camisa é as camisas eu acho tão lindas vocês estão as bermudas aqui essas aqui não são dá uma olhadinha tem tem sim pega uma pra nós ver olha olha que linda é esse dia que eu falei olha isso aqui tem até as etiquetinhas sim e se você vê que ele é anos 80 70 olha esse jaquetão bem bonita tem bastante jaqueta jeans né e agora é que tem a bomba também olha já que tinha bomba isso aqui é do branduche tá a gente tá misturando depois ele veio o vídeo e diz ahhh cadê as bomba aqui como que é o nome bombe 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 olha eu acho bonita essa jaqueta eu acho que olha que linda tá pegando bem a rama que linda essa amarela essa veja eu gostei essa primeira aqui né olha a qualidade nossa nem nas capitais lá você não encontra muito bonita essa aqui eu gostei o branduche incrível né ele vende assim o que que é aquela colorida lá no final lá essa daqui que eu tava procurando ai olha que lindo essa chegou faz uns 15 dias só nossa que bonita eu não sei se ela seja assim essa daqui mas ela é uma modelagem sim diferente não é boa bem bonita aqui tem uma etiqueta espera um pouquinho já vamos ver isto N não não é mas ela é muito linda não não diz assim tem que procurar ela tá em algum bolso parece bem quentinha né é mas olha que seja o que for isso aqui você vai arrasar onde tu for né e aqui tem mais coisas para vestidinhos né sim aí estão vestidos então esse aí é o nosso eu tô fazendo um tem calçados esse aqui assim ó que vai entrar coisas de natal falar aqui é dois reais essas peças sim garimpa aí minha filha 2 reais tem aqui ó aceita cartão olha vou a partir de semana que vem vai chegar minha olha gostei desse aqui ó manguinha eu gosto pra dormir imagina dois reais é muito bem levezinho sabe que mostra algumas peças peraí como é que tá bom o o o o o o o o Obrigado.